Este vídeo aqui é um oferecimento da Nerd ao Cubo, uma caixa com muitas coisinhas e sempre com temas diferentes todo mês. Esse mês veio uma blusa aí dos Vingadores, todo mês vem uma blusa e com uma estampa totalmente diferente uma da outra. Veio um copo do Thanos com tampinha e tudo, maravilhoso. Junto com esse copinho veio alguns porta-copos também aí dos Vingadores também. Olha que massa, do Thor, do Hulk, do Homem de Ferro e do Capitão América. Veio uma plaquinha de porta também, que você pode colocar para a pessoa entrar ou para não entrar, tipo, está ocupado. E veio uma espadinha da hora de aventura, que vai já compor o nosso cenário aqui também. Então, todo mês aí você tem uma caixa tematizada, se você quiser garantir a sua, acessa aí o primeiro link na descrição e vambora para o vídeo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos falar sobre coisas bizonhas que foram encontradas dentro do código do jogo ou algumas coisas que até os próprios desenvolvedores revelaram sobre o jogo. Tem umas coisas muito loucas que a galera esconde ou esquece lá dentro, que chega a ser até um tanto perturbador dependendo do seu ponto de vista. Pois é, são muito esquisitos. Então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pusse a boquinha, sinta aqui do nosso lado e vem comigo para esse vídeo esquisito. Bem, Bob Esponja é um joguinho tanto infantil, voltado para um público obviamente menor, muita gente assistiu e assiste. Tá, tem gente que assiste até hoje que é adulto, mas a maioria assiste o Bob Esponja quando era muito pequeno. E existem dois jogos do Bob Esponja. O primeiro é o Bob Esponja na Feira do Biquíni, que é um clássico aí de plataforma do Bob Esponja, que até foi relançado ultimamente. E enfim, esse jogo aí de plataforma é muito da hora do Bob Esponja. Esse jogo aqui, ele tem um mistério meio que dentro dos códigos do jogo, mas que até que é possível por jogador ali ver, mas ele não sabe daquilo. Acontece que um dos desenvolvedores do jogo revelou que durante o desenvolvimento, eles acharam uma textura perfeita ali para uma das palmeiras do jogo. Não se sabe qual palmeira é realmente, mas o fato é que texturas são feitas como em jogos 3D. Você tira foto de uma superfície de um objeto e você passa isso para o jogo e fica repetindo aquilo ali. Então textura geralmente, ou tem as texturas 3D também, mas geralmente texturas são feitas a partir de fotos do objeto. Então se você vê uma madeira no jogo, provavelmente foi uma madeira que foram tirar uma foto, adaptaram para ficar numa madeira do jogo, numa forma 3D lá. Basicamente assim que funciona texturas. E uma textura das palmeiras, o cara achou perfeito a textura de um toletão. Pois é, de um pedaço de buesta. O cara pegou, não sei se ele achou na internet, sei onde que foi, tirou a foto, ele mudou as cores, adaptou as cores e colocou em uma das palmeiras do jogo. Ou seja, uma das palmeiras dentro do jogo do Bob Esponja é feita de puramente bosta. Só isso, né? Não se sabe geralmente, tem teorias de quais são aí, né? Enfim, tem mais de uma aí que pode ser candidata a palmeira de bosta, mas podem ter várias outras. Ou seja, todas as árvores ali que você passou no Bob Esponja, se você for jogar, você vai olhar de outra forma agora, eu te garanto. E seguindo para outro jogo de Bob Esponja, aqui nós temos o Super Esponja, esse jogo lançado pela THQ em 2001. Esse jogo teve um processo um tanto ali conturbado, desenvolvedores falam, tá? E a gente consegue ver até no reflexo do código, talvez. Ou da equipe que era zoeira pra caramba. Como se não bastasse já esse Bob Esponja com a cara de psicopata danada durante os saltos de plataforma, esse jogo aqui era tanto perturbador quando os caras decidiram liberar o código aberto na internet. Afinal, já faz muito tempo que o jogo saiu. E a galera que foi analisar o código e ver as coisas ficaram um tanto assustadas. Primeiro que o código existia diversos palavrões nos comentários, em nome de variáveis, enfim. Os caras mandavam várias palavrinhas ali maneiras na hora de se comunicar por código. Sério, era meio bizonho, né? Só que como se não bastasse, existiam uns rabiscos dentro do arquivo do jogo de imagens um tanto inapropriadas do Bob Esponja. Pois é, do Bob Esponja com o Patrick, do Patrick com outros personagens e assim, né? Então, meio esquisito. Óbvio que eu não vou poder mostrar aqui, eu vou deixar um site na descrição que mostra esses arquivos aí, né? Que foram deletados do jogo. Mas uma delas que a gente pode mostrar aqui, era uma espécie de Bob Esponja que os caras desenharam como uma dominatrix, sei lá que é isso, véi. O Bob Esponja lá, full fetichão lá, com chicotinho e salto alto, mané. Olha os negócios, né? Então esse aqui talvez seja um dos mais bizarros que tinha coisa ali por trás. Você joga um jogo inocente infantil, inclusive foi listado entre aí top 10 jogos pra você jogar. Se você é criança, se você tem uma criança. Ainda bem que isso aqui tá por trás, não dá pra ver o negócio, né? É, mas é meio esquisito. E nós temos aqui o jogo Catherine. Esse jogo que eu já recomendei em alguns vídeos aqui. Um tanto desconhecido, mas extremamente divertido. Que basicamente é um jogo que conta a história de um personagem com duas Catherine's na sua vida, né? Entre uma outra Catherine, uma com K e uma com C. E aqui, durante os seus sonhos, você precisa puxar bloco, senão você falece na vida real. É basicamente um jogo diferentão, mas muito da hora. Mas uma das coisas que foram descobertas ali, espionando, dando uma abertura no código do jogo e alguns arquivos, foi uma música aí que não foi usada no jogo. Por quê? Porque essa música é simplesmente uma versão remixada da batalha do Pokémon. Sim, os caras pegaram uma música de Pokémon, remixaram com uma riff de guitarra e iam simplesmente colocar no jogo. Dá uma ligada aí na música, é igualzinho. Ah, mas você deve estar pensando, pode ser uma coincidência. Existem músicas que são parecidas. Poderia, de fato, exceto que pelo nome do arquivo era pkn__btl__loop, ou seja, Pokémon Battle__loop. Até o nome do arquivo falava que era Pokémon. Bem, ainda bem que isso aqui não saiu a público, porque senão, obviamente, eles teriam que pagar um bom dinheirinho a Nintendo até ter que tirar o jogo do ar. E o esquisito é que isso aqui não é uma versão, sei lá, de teste. Eles perderam tempo remixando a música. Se fosse só uma música de teste, eles talvez colocariam a original, né? Você colocou a original pra testar ali o som saindo e tal, depois você ia mudar de qualquer forma. Mas não, eles chegaram a remixar a música. Será que isso era planejado inicialmente sair no jogo? E os caras viram que poderia dar errado e tiraram? Não sei, mas tem uma música de Pokémon remixada dentro de Catherine. Nós temos aqui nosso queridíssimo Spyro, a Hero's Tale. Lançado em 2004. E esse jogo foi descoberto aí, uma forma de acessar, e também eles descobriram ali, com base no código, um level secreto, né? Entre aspas, secreto, que não era usado pelo jogador. Você não podia entrar lá de forma natural, a não ser realizando uma série de procedimentos, bugs, ou usando códigos dentro do jogo. O fato é que essa fase não estava acessível para ninguém. E ao você entrar na fase, é simplesmente uma fase bonita, cara. É um castelão maravilhoso ali, né? Onde você pode explorar e tal. As físicas não estão funcionando muito bem, mas enfim. É uma fase bonita, é uma fase completa, né? E aí ficaram perguntando, por que diabos essa fase está dentro de Spyro? Um castelão assim, que não foi nem sequer usado. Na verdade, esse castelo é totalmente retirado de um outro jogo. Sim, Harry Potter, a câmera secreta do Playstation 1. Esse jogo aí foi desenvolvido também, em partes, pela empresa que desenvolveu o Spyro, a Eurocon. E por que em partes? Simplesmente porque a Eurocon, ela desenvolveu a versão do Harry Potter Game Boy Advance. Que é um tanto diferente, podemos dizer, que a versão do Playstation 1, obviamente. Só que eles provavelmente receberam o jogo em código aberto, para fazer as devidas adaptações. Sei lá do que, mas enfim, eles tinham o projeto do jogo, porque eles participaram do desenvolvimento do Harry Potter. Então eles usaram Hogwarts ali, simplesmente, talvez, para fazer alguns testes de voo com o Spyro. Ou para adaptar em algum mapa, não sei. Mas eles não usaram ali da forma Ctrl-C, Ctrl-V. Foi apenas um teste que ficou lá dentro dos arquivos do jogo. E acabaram descobrindo, e bateu ali certinho com o desenvolvimento da empresa envolvida ali, nesses dois projetos. Pois é, estava lá um Hogwartszão dentro do Spyro. Olha que maravilha, né? E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal, um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui, um beijo no popô. É nóis e fui!